Onde que foi esse trampo aí? Então, esse trampo, ele foi no muro da CPTM, lá em Mauá. Foi um projeto da Mônica Ancap, que foi com Arte Livre ao Ar Livre. Que aí fizeram... O tema foi Natureza e Amazônia, que foi uma homenagem à Amazônia. Então era um muro bem grandão, assim, e aí colou bastante gente também. Que louco! Que fez. Aí eu fiz os Guaranás, tipo assim, Guaraná é uma personagem que eu faço bastante na rua. É isso que eu ia te perguntar. Me remeteu muito ao Guaraná. Então é realmente o Guaraná. É realmente o Guaraná. Muito louco. Porque eu gosto da lenda do Guaraná, e eu também, tipo assim, tem um significado pra mim, entendeu? É como se fosse assim, a vida que a cidade não enxerga. Todas as minhas personagens eu faço elas com os olhos fechados, essas com o Guaraná, assim. E só o cabelo com o Guaraná, que tem os olhinhos. E pra quem não conhece, rapidamente, qual que é essa lenda do Guaraná? Bom, a lenda do Guaraná... É... Vamos lá. Vou ver se eu vou contar certinho, tá? Pra lembrar aqui. Não, tranquilo. Então, na história, né, um índiozinho morre, né? Ele é picado por uma cobra. E a mãe, tipo assim, ela ouve um chamado e ela enterra os olhos, entendeu? E quando ela enterra, os nasce ali uma planta, entendeu? Com os olhos. Que louco. Que, tipo assim... E no coisa lá... Ai, como é que eu posso... Peraí que eu preciso lembrar bonitinho. Então, ela enterra, né, os olhos do filho dela ali. E nisso nasce uma planta ali que lembraria. Que lembraria. Que lembraria e traria força, energia pra tribo, entendeu? Ah, por isso que você fala, quando você fala em tomar o Guaraná, te dá energia, né? Principalmente o pó do Guaraná. Sim. É, por essa lenda. Aí, é, eu tento trazer assim mais a... Tem várias versões, né, da lenda. Mas, assim, eu tento buscar isso que eu falei assim, tipo, ó. A vida que a cidade não enxerga, né? O grafite. Sim, sim. Não só a gente que é, tipo, da periferia, de modo geral, assim. Quando a gente... Nossa, bem legal esse conceito.